Muito bem-vindos a mais uma batalha nas quatro linhas. Os jogadores estão prestes a entrar em campo e está tudo preparado para um bom espetáculo de futebol. A Rússia contra a Eslováquia. Muito bem-vindos, o meu nome é Pedro Sousa e estou com Luís Feitas Lobo, que irá analisar e comentar a partida. Olá Pedro, vai ser um grande jogo, de certeza. Será muito importante perceber qual a equipa que vai entrar melhor em campo. A Rússia contra a Eslováquia. Iniciou-se a partida. Chiracov. Continua sem passar a bola. Tem espaço para cruzar. Cruza junto ao Galvano. Corte seguro e para longe. Embrada de carrinho de Denison. Chiracov. Ves magia com a bola. Pode tentar o remate. Inclui para a rede. Já está. O mais importante para o avançado é ter bons reflexos. O instinto do goleador reagiu ao saldo e antes de todos fez o gole. Aplausos. 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 A bola volta a rodar e está zero. É sempre bom barcar primeiro, mas estes minutos a seguir ao gol também são muito importantes. Zagóia precisa de ajuda para criar perigo. A oportunidade para marcar. Tira o cruzamento. Os colegas da equipa ficaram desesperados quando viram que o cruzamento não ia chegar. Vai-se. Bom trabalho com a bola junto à lateral direita. Continua sem a oposição. Tem tudo para tentar o golo. É um remate de cabeça. Vai buscar. Já está. Impressionante. Marcam. Bola ao centro. E marcam de novo. Contra-ataque. Arrégua. Esquadro. Aplausos. Marcam. Aplausos. E está a 2-0. 2-0. Vantagem de dois gols. Agora podem gerir o resultado. É um carrinho com muita classe e categoria. Anseke. O balcão. Vai ser ali o lançamento. Estamos a 5 minutos de intervalo. Chirocar. Mete uma bola longa. Amsic. O balcão. No final da primeira parte, as duas equipas vão para os balneários. Talvez haja qualquer coisa a alterar durante o intervalo. Dois golos no placar. Está a 2-0. E vamos ter mais que 45 minutos da futebol. Bom momento de futebol, mas tudo muito lento e sem progressão. Kuka. Anseke. Anseke. Vira o jogo mais à esquerda. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Vai arrematar. Nunca é fácil este jogo de guarda dentro. Zagojev. A Rússia nem sabe como é que conseguiu escapar a sofrer um golo neste lance. Kuka. Secretel. A Rússia tem o mesmo 11 com o que iniciou a partida. Continua a conquistar metros de relva com a bola nos pés. Pode cruzar. Mete bem a bola. Mete a bola para o miolo. Tem toda a primeira, mas não saiu perfeito. Boa técnica. Estou bem na bola, mas não o suficiente para o mercado. Vai-se. Continua a rondar a baliza. Joga para o flanco. Vai-se. Lança-se a bola com os pés. Procura espaço para tirar o cruzamento. Coloca longe no segundo poste. E a gola já está. Três gols de vantagem. Cheira a goleada. É um tiro que passa por um sítio mais improvável. Uma tarefa quase impossível para o guarda-redes. Ele só percebe que a bola está a caminho da baliza quando já não havia nada a fazer. É um tiro que passa por um sítio. Temos movimentos junto à linha lateral Parece que vai haver uma substituição É uma alteração que já tardava há muito tempo O banco demorou muito tempo a reagir E agora coloca muita pressão Para tudo se resolver nos últimos minutos E estamos a partida com o 3-0 É lançamento do linha lateral E vamos ter uma substituição Está um jogador preparado para entrar junto à linha lateral O treinador percebeu que ele estava completamente esgotado Já não tinha pernas para correr atrás da bola Ame Seque Estava no lugar certo para interceptar Olha o tiro Nem que a baliza tivesse rodas Ignácević Vasily Beretsutsky Bola e corrida junto à lateral esquerda Recebe a bola e pode criar perigo Pode tentar cruzar daqui Cruza Mete a cabeça à bola Entrou Já está E se calhar não vai ficar por aqui Foi um crescimento incrível É um gesto técnico excelente Voou para encontrar a bola E aí E aí E aí E o guarda-redes nunca tirou os olhos desta bola. Tem várias opções para o canto. Não complicou a defesa. Prepara o tiro. E é o último toque na bola. O Armo Trapita logo a seguir ao remate. A equipa adversária foi completamente desvastada. Não conseguiu encontrar forma de travar as constantes desmarcações e a troca de passos na sua zona defensiva. É sempre muito importante a equipa jogar no campo todo. É sempre muito importante.